Mano, como é que é suposto eu fazer este vídeo, velho? Simplesmente não reaja. Ah tá, beleza, então. Humilde, casca e escote na alta, vamos lá para um vídeo de 11 minutos onde eu simplesmente não posso reagir, que é literalmente o meu trabalho. Eu acho que vai ser complicado este vídeo aí, não é? Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui e vamos ver como é que eu vou fazer este react, que eu sinceramente acho que não vai dar, né? Amigos, simplesmente não reaja. Estátua daquele lugar lá que é a ida de Páscoa, isso é uma página. Jura que é uma página. Que é o teu vídeo todo. Não reagir e ficar em silêncio é totalmente diferente, você sabe mesmo, meu gente? Cala a boca. Sinceramente, não, casca, não. Mais uma refeição do casca. Meu Deus, mano. Parece comida... É um, peraí, é o quê? É um bolo de salsicha? Pudim de salsicha, é isso? Ai, velho, que nojo. Parece que condensou o que sobrou do ralinho da pele. Começando a me convencer agora. Abelhas estão ficando inteligentes e comendo... Mas a abelha está abrindo o fanto, o que tem a ver com o Memoê, mano? A sua eu não sei, porra. É, eu não faço ideia disso aí. Eu não vou fazer o comentário que todo mundo espera. Eu não vou fazer. A abelha está rindo pra caralho. Coloca só na edição as asinhas do lado da cabeça, porra. Eu não falo. É, eu não entendi também. Ninguém entendeu. Claro que todo mundo espera. Eu não vou fazer. A abelha está rindo pra caralho. Coloca só na edição as asinhas do lado da cabeça, porra. Eu não falei nada. Tudo que precisamos é de mais e um amigo de quatro. Ô, concordo, velho. O quê? É um cachorro, porque tem as patinhas de cachorro ali. Não, o problema não é esse. Ah, de quatro patas. Não é, mas o problema é tudo que precisamos é de mais... Ah, tudo que precisamos é de mais amor e um amigo de quatro patas. Ah, bem, bem, bem. Olha o Bimu, Bintai. Pô, mas esse maluco aí, ele gosta daquela humana, não gosta? Mano, ele corneia o maluco lá. O cara perdeu a mulher pra uma abelha, mano. Nossa. Mano, a abelha, depois que ela dá uma picada, ela morre. E o cara perdeu a mulher pra esse bicho. Igual a música do... Como é que é possível, né, caralho? Vivinho, né? Picada fatal. O quê? Eu não conheço essa. Vou reagir. Cinco, 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 cinco. Parabéns, você ganhou a lavadora Brastemp. Para recebê-la, você deverá seguir alguns passos. Envie o seu nome completo, o número da sua identidade, CPF e cartão de crédito. Claro, ok. Não quer mais nada, não? E mais cem reais também, só... Você é um robô ou uma atendente? Roubo. Roubou. Roubou, gente. Roubou. Eu sou um roubo. A chuva não me incomoda nem um pouco. Tem lógica. As baleias vêm na água. Caralho. Por que ele está de ôculos? Ué, porque ele está falando coisa inteligente, né? O óculos é melhor. O óculos é azul, seu filho é da... Até cuspi aqui, mano, na moral. Batata assada com linguiça, muito bom. Que delícia, eu passo a receita. Batata assada e linguiça. Opa, valeu. Caralho, é muito foda essa receita, hein, mano? 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 Caralho, esse dá medo. Esse dá medo. O homem escreveu Deus com D minúsculo e virou cachorro, menino? Ah. É? Sim, eu tiro os óculos para ver melhor. Ah, mano. Oh, eu compraria, mano. Eu acho da hora isso aí. Parece você de costas. Eu não sou verde, porra. Só por isso. É por isso. Fui convidado para ser modelo, mas não aceitei. Meu foco é música. Obrigado, Ultragaz, pelo convid... Ah. Ultragaz. Mano, o cara se autozoou, mano. Mano, ele é bom quando ele se autozoou. Está blindado, não tem nada que possa atingir ele. Nada. Exato, quando um cara se autozoou, é o que eu falo sobre defeitos, não é? O que aconteceu aqui é um bom exemplo. Não tem tanto a ver, não é? Porque isso foi mais uma autozoação. Mas também, na mesma linha de raciocínio, eu já falei várias vezes. Se você for a primeira pessoa a assumir os seus defeitos, nada pode atingir você, porque você já assumiu os defeitos que você tem. É tipo assim... Ai, tu és muito... Grosso. Sim. E a pessoa que te chamou de grosso vai ficar... Ah. Tá. É tipo isso. Só comida, né? Nossa, casca. Peço desculpa por ter demorado tanto. Você pode fazer essa piada de novo, vai, faz. Obrigado, Ultragaz, pelo convite... Ah, mano. O cara se autozoou, mano. Mano, ele está blindado. Não tem nada que possa atingir ele. Nada. Só comida, né? Boa, casca. Essa foi muito boa. Caralho, casca. Ataque do coração. Então, infarto do nada. É, vamos lá. Próximo. Descansa em paz, Jack Chan. Ele não morreu. Mas como na China agora é noite, ele deve estar dormindo. Na verdade, esse vídeo está sendo gravado de noite. Então, na China é manhã e ele está acordando. Ó. A não ser que o Jack Chan esteja com um horário ruim. Ou no Brasil. Mas você vai postar esse vídeo no domingo às quatro da tarde, que na verdade na China é quatro da manhã. E aí, ele está dormindo. Ok, eu perdimo já. Já perdi. Dormindo, descansando em paz. Ou ele está lutando em cima de um prédio. No Brasil. Ele é sonâmbulo, porra. Não te ama. Não te amo. Te ama. Te amo. Ué, eu não... Que? Não entendi. Ai, eu estou lento pra caralho. Eu acabei de acordar. Ele é sonâmbulo, porra. Não te ama. Não te amo. Te ama. Não te amo. Te ama. Te amo. Ué, eu não entendi. Porque aqui, ó, ele não ama. Sim. Aí ele fala, não te amo. Aí aqui ele ama. Aí ele... Ah, vai. Sai do meu vídeo. Caralho, what the fuck? Caralho. Qual que é o nome desse? Esse é o Bruno Bocciarati. E qual que é o nome desse? O Zipfing. Zipfing? É que eu vim em japonês. Zipfing. Ah, tá. Vazou minha sombra. Olha eu dormindo. Vazou minha sombra, grande humilde. Igual o Jack Chan. O humilde está desumeldo, velho. Tu dorme de pé? Durmo. Quem vai ler isso aí? Vamos cada um ler uma frase? Quem ficar com o cu perdeu? Você fica... O quê? Minha vestida, mulher e trole, meu amigo. Vamos cada um ler uma frase? Quem ficar com o cu perdeu? Você fica com o cu, então. Me vesti. O que continua? Continua. O pior... Caralho. Não para pra pensar. Ele falou, vamos cada um ler uma frase. E é uma frase só, porra. Ah, é... Exato, é só uma frase. É sílaba, né? Me. Não vou ler. Ler tudo essa porra. Me vesti de... Vai, cada um lê uma sílaba. Mulher e trolei meu amigo. E ele comeu meu cu. Boa, Casca. Obrigado. É isso. Estão felizes, porra? Tamo. Cada um ler uma frase. Me vesti. Turma da Mônica Pelada? Oi? É no México isso aí. O quê? É uma coisa que a outra. É porque Pelada é futebol e mexicano, não é? Ah, pois é. Mexicano. Mexicano. Joey, vamos bater uma Pelada Urre. Caralho, tu só fala absurdo. Não, pera. Pelada também é no Brasil. Pera, vocês é que falam Pelada, não é os mexicanos. Curdo, mano. Caralho. Não são vocês que falam Pelada quando vão jogar a bola? Godzilla versus Jesus. Caralho. Que luta foda seria, hein? Furico do Godzilla vem destacado, mano. Jesus ganha, mano. Como você faz para tirar a camisinha? Só consigo peidando. Ah, mano. Eu entendi, porque está dentro do... Ah, obrigado, cara. Ah, Casca, boa. Casca, obrigado por explicar mais uma, mano. ASMR, Jungkook, depressão... Oxe, o Jungkook pariu? É, como seria isso aí? Mas aí ele falando, tipo... Hi, I have a baby. O Jungkook fala inglês por quê? Enroladinho de quê? Eu sábio também. De quê? Eu que te pergunto, porra. Esse acabou comigo. Aí está a dúvida, enroladinho de quê? Está a dúvida aí. É, alguma coisa. Alguma coisa está enroladinha. Alguma coisa está enroladinha. Mano, comecei a dieta do ovo cozudo. É, caralho. Emagrecer com saúde, né, mano? Eu, nice. De óculos. Você, nerd. Nerd. Você vê que a personalidade muda só por causa de um óculos? Você e esse... Antiga, eu sou desse tempo, velho. Eu sou do tempo em que quem tinha óculos era zoado. Ainda acontece? Eu acho que já não, mano. Não é. Eu acho que já não acontece. Hoje em dia, óculos até... Mano, por exemplo, eu, ó. Eu gosto de ter um óculos aqui e nem preciso, porque é bonito, tá ligado? Mas eu sou do tempo em que quem tinha óculos era zoado. Era tipo nerd. Eu não sou nerd. Cara, está escrito. Eu sou esse aqui, você é esse aqui. Não briga com a imagem. As crianças ainda zoam quem usa óculos? Você aí que tem um irmão mais novo. Eu nem estou falando de você que tem 13 anos ou 12. Estou falando de você que tem um irmão mais novo e esse irmão tem tipo 6 ou 7. Então, pergunta para eu se quem usa óculos ainda é zoado. E depois fala aí nos comentários, que eu estou curioso. Nunca deixe ninguém fazer você sentir vergonha do que você gosta. Pau de cavalo. O que é isso aí que você casca? Mas o que é que serve o pau de cavalo? Para te deixar feliz. Mano, essa tampa é muito boa. Essa tampa é muito boa. De cirrose. De machado para calar. Pior que isso é real, mano. Que merda, velho. O Leonardo está demorando no banho. O que eu faço? Começar uma guerra termonuclear ou esperar ele sair? Hum, eu acho que é melhor esperar ele sair, né? Acho que dá para pensar, hein? Qual opção eu escolher, hein, mano? Ah, não? Quando é lobisomem ele vira um piso. Ah, mano. Eu gostei. É uma boa pergunta. Quase reagir. Eba. Olha ali, mas já está certo ali. É a tortuguita. Agora com leite. Hong Kong. Ué, aqui no Brasil, gente? Caralho, Hong Kong é no Brasil? Isso aí é Joinville. Papo reto, aquilo ali é muito Joinville. É, não é Joinville não, é Hong Kong. É Hong Kong. Onde é que chanta aí? Eu acho que é, como é que era? Ratanaba. Onde é que é que é o Guaraná? Jereca. E saiu, tomem. Que delícia. Não tem um salgadinho perereca também? Nossa, que delícia. Tomem. Onde é que é o Guaraná? E saiu, tomem. Saiu, tomem. Não tem um salgadinho perereca também? Nossa, que delícia. Sex. Chegou. Caralho, o tempo... Porra, quem é que mandou? Sex. Quem é que mandou tirar em foto da minha carrinha, velho? Hoje tiraram foto da minha carrinha porquê? Eu não autorizei tirar em foto da minha carrinha, não. Sex. Chegou Gato com arroz Tu falou com a naturalidade Gente, vamos almoçar Eu e meu primo disputando Quem fica mais tempo debaixo da água Fiquei nem 5 minutos, ele já tá 9 horas Moleque tem talento É bom, mano Qual o nome daquele maluco que nada? César Phelps Phelps É o Phelps que nada Eu misturei dois nadadores Ele podia Eu lembrei que foi do Phelps Ele falou Phelps Ele tá de dois jeitos, ele fez o favor de errar de dois jeitos Perigo, o anal profundo Nossa, que perigo Maraí eu mergulhava de bico Que perigo, hein, mano Onde será que é, gente? Tomara que seja aqui Em Hong Kong Gustavo, manda o nome do aplicativo do Burger King pra eu baixar Tá Burger King Tá ok, obrigado É realmente porra Caralho, tô pra caralho, Gustavo Mas é verdade, caralho, ajudou mesmo A escola abre às 7 horas Eu às 6,99 Mano, esse vai ficar na régua, tá? Vai ficar A Maquita Eu ganhando no Uno enquanto tem 30 cartas escondidas no meu cu Caralho, tô com... São 20 Consegui errar o 20, viado Eu fiquei nervoso Muita carta no cu, né? Nice, promoção Leite de saco 3,39 Leite de saco Não é possível Pô, tá barato, hein, mano Tá barato Vou trabalhar vendendo leite de saco É porque eu polei no mar, gente Tô tão empolgado Quero ser o menino É porque eu polei de bico no mar do anal profundo Ah, pera, por quê? Cara, a gente tá no cu do Gustavo É porque eu polei no mar, gente Tô tão empolgado Quero ser o menino É porque eu polei de bico no mar do anal profundo Ah, nice Filé de frango grelhado Acompanhe arroz, feijão, massa do dia, espaguete e pomodoro Molho da casa com pedaços de criança Que isso? Todo serviço do Barbitex redondo Caralho, tá barato E não vem o filé de frango grelhado Filé acompanha a criança pedaçuda 9,65 Tá barato Tá barato Tá, porra Caralho Filé de frango, arroz, feijão, criança, molho Pau, criança Pau, gente Caralho, pau, ficou bonitão Adote, cuide do seu pau Ah Não é possível Ah, bonitinho Que mais te assusta, Eduardo? Lobisomens Que mais te assusta, Ana? Tubarões Que mais te assusta, Miguel? Não me conectar à minha verdadeira essência e viver preso na ilusão das minhas limitadas percepções materialistas Porra, é verdade Que te assusta, Mel? O Miguel Caralho, nem eu sei o que eu li, mano O que me surpreende é que você não errou nada, hein, mano É, é verdade Gostou, né? Eu sou burro quando eu quero Um pastel dormindo Eu também acho O Casca só é burro quando ela quer Dormindo Mil pessoas Mano, mil pessoas vendo um pastel dormindo Ih, a live do Casca Imagina a live do Casca assim Naruto Ensinamento igual Jesus Mano, essa também é verdade É verdade Mas eu nunca vi Jesus fazendo clone de gente só de pão Obrigado por mandar eu jogar meu pirulito fora, professora Obrigado, professora Por pedir pra eu tirar o boné dentro da sala Mano, sim Nossa Caralho Né? Confirmado Gear Cycle, caralho O cabelo tá igual Professora vai dar Ah, Gear Cycle O cu na esquina Não, professira 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 vai dar o cu na esquina Mancha a música Eu toda nerd Foinha 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 O que, cara? Balugou Vem pra cima Balugou, vem pra cima de mim Ah, mano, isso é uma história de amor Balugou Me beixa Eu nerd Foinha Sim Foda-se, mano Eu tenho um problema em ler coisas assim Will, Will Will, Will Will, Stranger Things Ele me beixa Me beixa Ih, tá beijando o meu Como é que vai finalizar essa história? Balugou Te amor Mano, por que que ele mandou um emoji bravo? Que ele é bravo Olha Eu nerd Foinha Também te amo Também te amor Ah, velho Isso tá tirando a minha vida, mano É a moral Next Também te amor Agora é Agora Ah, eu achei que eu ia chegar Ele me beija Aí ele me explode com muito fogo A professora Foi tal Para ela beijar o Balugou Mano, exato A professora foi random, né Ah Tá Fala galerinha do mal Beleza Tô aqui no final do vídeo Pra lembrar que se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like O seu comentário aqui embaixo E se você é novo Ou foi recomendado a ver esse vídeo E gostou Aproveita e se inscreve E ativa o sininho Assim você vai Nos próximos vídeos Todo domingo Porque muitos de vocês Mano, é que o final é sempre igual, né gente Mano, eu consigo dizer isto tudo pelo Scott Nem é preciso o Scott falar Querem ver, ó Gente, sigam lá as lives dele Não é? Se você não conseguir ver as lives dele ao vivo Tenham o canal de cortes dele Portanto, podem ir lá no canal de cortes Inclusive, se vocês quiserem que eu reaja A este canal é só pedirem, tá? É só pedirem Portanto, aqui ele fala o quê? Pronto, aqui ele fala tchau É isso, o final é sempre igual, não é gente? Espero que tenham gostado da minha reação Mais um vídeo do Scott Este foi muito bom, mano Todos os vídeos do Scott são muito bons, mano Na moral O da última semana levou restrição de idade E eu não pude reagir aqui Mas está de volta Está de volta o Scott Espero que tenham gostado Vídeo original na descrição Deixem o like lá Deixem o like aqui Inscrevam-se no canal E tchau, tchau